Olá, eu sou o Bruno Escodino, coordenador responsável pela venda de consultórios da Cirona. E hoje eu tenho o prazer em falar sobre o consultório C8. Há muitas décadas é o equipamento mais consagrado da Cirona e hoje possui mais de 40 mil usuários em todo o mundo. Isso mostra a confiança, tradição e sucesso desse equipamento. Totalmente flexível e fácil de operar, esse equipamento possui uma gama completa de acessórios para atender a todas as especialidades, como por exemplo, a iluminação a LED com sensor e duas potências, câmera intraoral, micromotor elétrico, ultrassom, fotopolimerizador, entre outros. Sua durabilidade é superior a 30 anos e de baixa manutenção, atendendo aos mais exigentes profissionais. A CIDADE NO BRASIL